Tu é moça, só lamento Vai jogar na cara dos moleque do momento Vai, tu é moça, só lamento Vai jogar na cara dos moleque do momento Vai jogar na cara dos moleque do momento Vem dançar pra nós, que aqui tu fica forte Vem dançar pra nós, que aqui tu fica forte E aí mulher, hoje você tá que tá Então vem colar com o bonde, o nosso leme é ostentar Chama as amiga também, nosso bonde tá no embalo Convoca logo o garçom que hoje tudo é liberado O DJ e o MC, tá vindo de Cito, hein? Hoje nós vamos zoar, é só de galo e de cem Só mina selecionada, até paniquete tava Cada mana que presente vai levar do ar pra casa Vai, tu é moça, só lamento Vai jogar na cara dos moleque do momento Tu é moça, só lamento Vai jogar na cara dos moleque do momento Vai jogar na cara dos moleque do momento Vai jogar na cara dos moleque do momento Oh, 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 oh.